Deusa Amaterasu, seja muito bem-vindo ao encontro das deusas, sempre eleja uma deusa para nós podermos falar sobre mitologia, personalidade feminina e forças intrínsecas. O autoconhecimento nos coloca a dispor e descobrir as belezas da mulher nas suas mais infinitas formas e potencialidades. A deusa Amaterasu, que é uma deusa japonesa, ela significa a criação, o sol, a vida. É uma das deusas mais importantes que ela nasceu para formar e fecundar o Japão. Ela é a deusa que através do sol produz o arroz que vai nutrir toda a população japonesa. Por isso que ela é uma deusa tão importante e considerada uma das criadoras do Japão. Inclusive, um dos principais imperadores do Japão se diz ser diretamente ligado e ser descendente dessa deusa. Tendo a missão de cumprir o nutrir e fecundar e fazer o Japão cada vez mais crescer. Isso nos traz uma força feminina muito grande que é importantíssima as mulheres se conectarem. Que é a fertilidade, a produtividade e a nutrição. Qual é a realidade que você tem nutrido? Aonde você tem focado a tua luz da criação para a tua vida resplandir? Então, nós vamos buscar esse despertar da mulher nas suas forças no teu sol. A deusa do sol, ela coloca o foco aonde é necessário crescer. Quais são as forças internas que você precisa colocar em ação para nutrir a tua vida? Para formar o teu universo, o universo daqueles que compõem a tua vida. E você tem nutrido, você tem vivido, você tem despertado o teu sol. O sol na medicina oriental, ele traz a energia da vida, a energia iã, a energia da decisão. De colocar a tua mente em ação. Trazer a sua energia interna para o externo. Para poder iluminar o oculto. Então, precisa-se iluminar aquilo que não está sensivelmente visto. A intuição, a sensação, o despertar do corpo para poder agir. E o focar. Porque é muito difícil para a mulher, principalmente que ela tem várias funções, focar a tua energia para criar. Ela geralmente está frágil, porque ela tem várias funções. E ela é dita como a mulher maravilha. E essa mulher maravilha, ela está esgotada. Porque ela adentra no ocultismo de fazer várias funções. E ela acaba ficando invisível nas suas funções. Mas quando colocamos o sol, quando focamos a energia dessa mulher, aonde ela precisa desenvolver, crescer e ser a tua plenitude, as coisas começam a ter mais clareza. Então, essa fertilidade, esse foco, essa criação, permitem que a mulher crie a realidade que ela quer viver. E isso faz dela a criadora da tua jornada, do teu país. No caso, essa deusa, ela é a sustentadora, a matriz do Japão. Então, hoje eu pergunto para você, você se conecta com a tua luz de criação, com a sua criatividade, com a sua saúde, com a tua fertilidade, com a tua sensualidade, com o teu brilho pessoal. Você pratica o seu autocuidado, você pratica o seu bem-estar, você pratica o olhar-se, enxergar-se para poder despertar essa mulher, para que essa mulher seja vista, vivida e implementada. E que a partir daí, você se conecte com os seus valores para poder nutrir a sua família, o teu trabalho, o que é importante para você socialmente, seus momentos de lazer. E aí você começa a se conectar e doar a tua energia focada aquilo que é importante de desabrochar, de se criar. Quando a mulher está afastada dessa deusa, quando ela está distante dessa deusa, acontece algo muito incrível que ela adentra na sua sombra. Então, ela se sente fraca, frustrada, começa a fazer as coisas e depois acaba perdendo as forças e tudo acaba no meio do caminho. É como se uma nuvem tampasse aquele sol. Mas o sol continua quente, o sol continua a vibrar, o sol continua fazendo um processo. Então, o momento não é o infinito. O infinito é essa luz da mulher, é essa vida, né? É esse ventre, é esse sangue, é esse amor, é essa mente, é essa força, essa vontade de viver e de criar. Por isso que a mulher, ela é tão criativa, porque ela tem essa energia interna, conectada com a tua intuição e colocando em ação. Então, vou convidar você a essa mulher a despertar essa sua força interna, esse sol, esse seu brilho, a você se conectar, se olhar e talvez reconhecer, talvez conhecer, confrontar e acolher a tua deusa, que talvez possa estar nessa sombra. ou no extremo oposto, que é extremamente conectada a essa deusa e se sentindo o centro do universo. Isso também desgasta muita energia. Quando você tem que brilhar a todo momento, tem que fazer a todo momento, tem que gastar a tua energia a todo momento, que é a Mulher Maravilha, e acaba se exaurindo. Então, é importante viver o teu brilho, mas canalizar a tua energia para a tua plantação, para aquilo que você precisa e queira que floresça, cresça, que seja importante para você, para os seus, para a tua conexão pessoal. E aí, diariamente, você vai colocando o teu raio de sol. Você vai cuidando da tua saúde pessoal, da sua higiene mental, da tua qualidade emocional, para que ninguém absorva a tua luz ou que você perca a tua luz ou que você se sinta invisível. Mas que você ilumine com tranquilidade, com autonomia, com amor, essa mulher. Que você sinta que o seu brilho pessoal, a gente chama dentro da medicina oriental, que é o chakra plexo solar, que é a tua conexão com o mundo, é a tua prosperidade, a tua felicidade, aquilo que você doa, o que você tem doado, o que você tem compartilhado, o que você quer viver naquele mundo lá fora. Para você trabalhar a tua saúde, trabalhar o seu flow, trabalhar a tua integração e viver essa luz. Viver e se iluminar o teu brilho. E me responda, como anda o teu brilho, como anda as suas sensações, como anda a sua conexão? O que você gostaria de melhorar com a tua conexão? Pense, hoje, você se conectando com o teu brilho, você se conectando com as suas emoções, você se conectando com as suas forças, o que você quer crescer na tua vida, o que você quer melhorar na tua vida, quais são os movimentos saudáveis dentro da medicina oriental que te fazem vibrar de dentro para fora, que te façam viver, que façam você sentir essa vida, que quando você encontra com outra pessoa, reverbera a tua onda de amor, a tua onda divina, de vida, dessa mulher incrível, da tua deusa pessoal. Vou convidar você a sentar-se, sentir seu corpo, umedece seus lábios, mexe todo o teu movimento pessoal, teu movimento feminino. A mulher tem um chakra importantíssimo, que é o básico, que é a pélvea, o ventre, a fonte de vida. Vai sentindo a tua energia, inspira no teu ventre, solta o ar no teu abdômen. Inspira, preenche o teu ventre, solta o ar, contraia o abdômen nas costas, e vai soltando pelo abdômen. Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar. Vai sentindo a tua força, vai sentindo a tua luz, vai sentindo o teu movimento, vai sentindo a tua energia dourada, vai sentindo resplandecer a tua amor, tua luz, as tuas forças, a tua beleza, a tua essência, aquela essência que estava adormecida dentro de você. Vai trazendo com força, com vontade, com alegria, se conecte a essa deusa, se conecte a essa força intrínseca em você. Permita-se que essa força venha para o teu peito, para a tua mente, para toda a sua essência, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua prosperidade, aqui e agora. Segura essa essência na frente do teu coração, e junto com o movimento das mãos, inspira fundo, gratidão, gratidão, gratidão. Viva a tua deusa, a tua totalidade, e te espero no próximo mês. Muita saúde e gratidão, Mayra Cordeiro. Muita saúde e gratidão. Muita saúde e gratidão.